Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi o messias do banco de trás O clima, o clima esquentou, não deu pra aguentar Abri a calça e botei pra mamar Do, 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 do nada, do nada geral Começou a me olhar Que se foda o que eu quero é gozar Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi o messias do banco de trás Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi o messias do banco de trás Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi o messias do banco de trás O clima, o clima esquentou, não deu pra aguentar Abri a calça e botei pra mamar Do, 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 do nada, do nada geral Começou a me olhar Que se foda o que eu quero é gozar Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi o messias do banco de trás Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi o messias do banco de trás Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Mãe Mandela foi no busão lá no banco de trás Obrigado.